As coisas vão ser assim, ó Quem sabe canta, vai Olha, olha o trem Vem surgindo de trás das montanhas azuis Olha o trem Olha, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho Deus Olha, já é o trem Fumecando, afirando, chamando os que sabem do trem Olha, é o trem Não precisa passar, sem mesmo bagagem do trem Quem vai chorar, quem vai sorrir Quem vai ficar, quem vai partir Pois me vejo que está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Do sertão Olha, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Olha, olha o céu É o céu É o céu Carregado E rajado Suspensual Ele É o sinal É o sinal É o sinal Nas trombetas dos anjos e dos cordeões Olha, olha o céu Olha, olha o céu É o céu Olha, olha o bar Vem de braços e abraços Com o bem O romance Viva Havu!